É turma, estou chegando aí na praia de Burg, é que está dando um barulhinho aí no Burg. Nós vim aí pedalando para dar uma conferida. O mar a princípio está bem bonito, bem recuado, tem coroa aí para entrar, arremessar tranquilo. O Burg está aí, a tarde está bonita, o mar está bonito e vamos tocar a linha na água. Já já falo com vocês sobre as condições, vamos lá pedalar mais um bocado. A linha deu uma afrouxada, esse é o segundo lançamento que eu dei, no primeiro comeram a isca. O mar está meio estranho, está bem recuado, bem recuado, mas vamos pescar né, já que estamos aí. Apesar do mar estranho está bonito. Ó, vem meio pesado, hein? Arrisca ter alguma coisa. Arrisca ter algum peixe, hein? Vai chegar no arranque. Ó, já vi que tem um peixe. Tem papaterra, hein? A linha já está andando para o lado, chegou no arranque. Ali, já vi ele vindo em cima da onda. Escapou. Não, não escapou não. Eu jurei que tinha escapado. Eita, aí o primeiro. Biterra bonito já, hein? Espero que esteja dando para filmar legal. Biterrinha bonito. Vou tirar o anzol aqui, estava bem no beicinho. Aê, saiu o primeiro aí da tarde. Vamos atrás de mais, hein? Tá aí. Primeirão. Tá aí então gurizada, olha aí. Tá aqui o Burg. Para quem não conhece ainda o meu veículo oficial de pescarias, clica nesse vídeo que está aparecendo aí no cantinho direito da tela. Mas primeiro, assiste a esse vídeo aqui. Eu já montei ali o caniço, já cheguei, estacionei o Burg. Está bem estacionado. Cabe tudo no Burg, hein? O porta-malas aí dessa versão é muito bem elaborado, hein? Cabe tudo aí para uma pescaria. A gente sempre vem cheio de apetrecho, né? Casaco, balde. Eu trouxe aqui um macacão, ó. As botas, porque a água do mar aí está gelada. Tem um leve vento aí soprando de sudoeste, mas bem fraquinho como brisa. O mar está sem corrente. A água está turva um pouquinho, mas olha, nem tão limpa e nem tão suja. Está bem turva mesmo. Nem mais para limpa, nem mais para suja, mas está bom. Dei ali o primeiro lançamento, já peguei um biterra, um papaterrinha bom. E vamos continuar aí essa pescaria que a tarde está só começando e eu quero trazer aí o melhor momento para ti que está me assistindo. Então, bora aí dar um like, te inscreve no canal caso ainda não seja inscrito e vamos pescar. Olha aí, ó. O mar vem até aqui em cima e daqui a pouco vai lá embaixo. E o peixe está longe, hein? Arremesso longe. Mas está bom, já que temos aí, vamos pescar, né? A linha deu uma corridinha para o lado, pouca coisa. O peixe está bem longe, o peixe está lá fora, então eu não estou conseguindo ver batidas. Apenas algum movimento aí na linha quando solta, ou então quando corre para o lado, mas vamos recolher, vamos puxar para ver. Ó, tem um pezinho, hein? Tem, tem um pezinho. A linha está correndo para o lado, quando a linha vem para o lado já é aquela felicidade, né? Já é aquela emoção. Algum peixinho tem, está vindo ali na onda. Papá terra! Olha ali, ó. Ah, um papá terra! Vamos ali liberar ele. Aí, ó, papá terra! Deixa eu tirar ele aqui para o outro lado. Para o lado do sol, para vocês verem melhor. Aí, não é aquele papá terra, mas já está num tamanho bom. Tá aí, ó. Peixinho maior que 25 centímetros. Aham. Acho que dá para ver, né? É, quer dizer, maior que 25 não. Deve ter uns 25. Mas tá aí. Papá terra dando as caras já. Está bem geladinho, porque a água está fria e o peixe está bem gelado. Mas é isso aí. Vamos fazer um disparo agora. Olha só como o mar está recuado. Deixa eu apertar aqui. Olha só como o mar está recuado. Deu uma volta lá em cima. Sempre importante cuidar lá em cima, né? Se não deu um nó. Se não, a ponteira sai voando junto. Mas vamos lá. Ali, tudo ok. Aham. Vamos entrar. Eu consigo entrar bem até. Tem uma baita de uma faixa de areia aqui para entrar bem tranquilo. Lembrando que eu estou com um macacão também, né? Então tem que ter cuidado pescando aí com esse tipo de apetrecho, com esse macacão. O vento está querendo dar uma apertadinha, mas o mar está coisa mais boa. A água está fria, está gelada. Aí, ó. A praia está bem rasinha. Dá para andar bem tranquilo. Aqui está bom. Já dá para dar aquele baita arremesso. Perfeito. Chegou onde eu queria. Vamos retornar agora. Aí, cheguei no meu calão ultra tecnológico, ultra moderno. Agora eu só dou uma liberadinha aqui. Perfeito. Está tranquilo. Está valendo a pescaria. Só esperar o caniço bater. Quer dizer, bater eu não estou vendo, né? Vamos ver se a linha dá uma afrouxada. E aí, será que tem? Será que tem? Tem, olha ali na onda. Tem sim, olha ali, ó. Tem. Tem. Para onde é que eu já estava indo? O calão está ali? Olha aí. Claro, não é aquele peixão, aquele papaterrão. O peixe está bem gelado. Bem gelado mesmo. Mas está aí, ó. Papaterra bom. Vamos ver. É um pouquinho mais que 25 centímetros. Está aí. Estão aparecendo. Aproveitar o dia e a pescaria, né? Isso que é de hoje é essa daqui, né? Minhoquinha da praia. Minhoquinha da praia. Congelada, tá? Quer dizer, descongelada. Estou usando dois anzóis. Estou usando até um chicote que o meu amigo fez para mim. Cássio Lennon. Um abraço para ti, Cássio. Está dando certo o teu chicote aí. Aprovado o teu rabicho para papaterra. Olha aí, ó. Como é que está a escadinha aí, hein? Acho que um papaterra vai se grudar nessa isca. Tomara, hein? Aqui no anzol de baixo também. Turma, todo o material, tá? Anzol, caniço, linha. Todo o material que eu estou usando detalhadamente escrito aqui na descrição desse vídeo. Então, aperta essa setinha aí que tem abaixo aí da tela de vídeo para ver a descrição. E ficar por dentro dos materiais que eu estou utilizando. Feito duas iscas. Chumbo que está parando bem. Eu gostei bastante de arremessar com esse chumbado oficial. Bola guiada de 130 gramas. Bola guiada com ácido. Está parando bem aí nesse mar. Está legal. Vamos andar para a água aí, ó. Chicotinho aí que o meu amigo Cássio fez. Com uma miçanga furada. Dois nós de correr. E a linha vai aqui dentro dessa miçanga furada. Acho que eu estou conseguindo mostrar para vocês. Minha parceira aí de filmagens não veio hoje. Ficou trabalhando, né? Olha aí ela trabalhando e eu aqui pescando. Mas está legal. Chicotinho. Bacana. Não precisa o distorcedor. Vamos andar para a água. Linha deu uma soltadinha de leve. Vamos recolher. Tem muito peixinho pequeno. Eles não estão dando trevo. É arremessar. Esperam cinco minutos. Pode recolher. Ou tem peixe. Ou comer a isca. Ou é peixe pequeno. Mas está jogo rápido aqui. Veio um papinha. Achei que não vinha nada. Não tinha nada. Tem um. Mas olha aí. É tudo nesse tamanho aí. Mas faz parte, né? A pescaria é isso. Eu mostro aí para vocês como é que é a realidade da pescaria. Já está no tamanho aí que dá para consumo. Engoliu bem o anzol. Está aí, olha. 25 centímetros mais ou menos. É nessa média que está saindo o peixe aqui na praia hoje. Não é aqueles papaterra grandão. O peixe está bem gelado até. Bem molengo. Mas é isso. Vou colocar ele ali no burgui. Vou colocar o peixe ali no burgui. O burgui é muito completo. Olha ali, olha. Mas igual vai dar um frito. Igual vai dar um frito aqui. Já estou enchendo a sacola. Depois eu mostro o resultado aí para vocês. Mas está aí. Lotando porta-malas do burgui de peixe. Então, vamos lá. Olha aí. Eu acho que tem, hein? Parece que vem alguma coisa. Não sei se é boa. Eu não vi ainda. Ainda não vi se é bom. Olha ali. Finalmente. Dublé para compensar. Vamos tirar rápido para fora. Para compensar. Olha aí. Para compensar. Estava na hora. Deixa eu até tirar aqui no burgui. Dois bons. Um papaterra. Em cima é um papaterra. Aqui é um biterra. Ah, fazia tempo que eu já não estava acertando um peixe bom, hein? Deixa eu tirar os dois aqui no burgui. Deixa eu escorar o caniço aqui. Com jeitinho para não cair. Agora aqui eu consigo mostrar para vocês. Olha aí. Papaterrão. Papaterra bom, bonito. E aqui tem um biterra. Aí, ó. Estão todos sujos de areia, mas dá para mostrar. Aqui veio um biterra, hein? São espécies diferentes, tá? Apesar de serem bem parecidos, bem semelhantes. Biterra é um pouquinho mais gordinho, bem dizer. Ele tem uma coloração um pouquinho mais escura também, comparado ao papaterra. Tem dentes. O papaterra já é mais compridinho, mais clarinho. Uma hora eu mostro bem detalhes aí em um futuro vídeo para vocês. Mas o que vale agora é que eu peguei dois peixes bons, hein? Comparativo do pé. Aí, ó. Tamanho da bota. Perfeito. Finalmente, hein? É, eu dei uma animada agora. Eu estava meio desanimado. Só peixinho pequeno e recolhia. A isca vinha toda ruída. Muitas vezes sem isca. Peixinho pequeno e eu já perdendo um pouco da paciência. Agora vem esse dublezão aí para mim animar e dar mais uns pinchos. Ver se eu consigo trazer mais um peixe para vocês. Vamos ver se vai que eu acerto outra aqui agora. E está pesado, hein? Capaz de ter. Será que o peixe vai começar a entrar agora no final de tarde? E tem, hein? Eu acho que tem peixe aqui. Está vindo meio pesadinho. Será que o peixe está começando a encostar agora no finalzinho da tarde? Está bem estranho aqui, hein? Pesadinho. Vamos trazendo com calma aqui agora. O mar vai recuar e eu vou aproveitar para trazer ele. Tem peixe, tem peixe, tem peixe sim. Olha ali, olha. Mais um duble. Só que o de cima não conta, né? O de cima, olha ali o que é. Um bagre ali em cima. Mas aqui está bom, papá terra. Para pegar um bagre nessa água gelada. Tem que ter muita sorte, né? Pegar um bagre aí na água gelada. Cheio dos esporãozinhos. Já vem com os esporãozinhos abertos. Mas o de baixo aqui está valendo, hein? O de baixo aqui... Já te solto, bagre. O de baixo aqui está valendo. Deixa eu mostrar ele aqui para vocês. Aí, olha. Mais um peixe bom, hein? Finalzinho da tarde aí e o peixe encostando junto. Bonito papá terra. Veio aquele duble, me animei. Vou dar mais uns lances. E olha aí, olha. Valendo a pena. Vamos colocar ali no burgui. Vamos colocar no burgui. Já estou enchendo o porta-malas do burgui. Aê, olha. Oh, está rendendo. Já tem janta. Os parceiros lá vieram pescar de carro. Mas eles não têm o que eu tenho. Um burgui, olha aí. Veículo oficial do canal. E aí, tirei o danado. O bagre, o danado. E vai para a água aqui. Vai, já volta aqui já. Vai lá. Vai conseguir voltar nessa recuada aí. Não, vou ajudar ele. Pera aí. O mar recuou mais do que eu pensava aqui. E aí, deixa eu pegar com cuidado. Vou te largar bem, hein, bagre. Vai lá, bagrinho. Volta. Aí, tu volta. E saiu. Foi embora. Ah, eu dei uma animada. Depois daquele dublê. Aí, peguei um maiorzinho também. Só que veio um bagre, né? Vamos tentar trazer outro papaterra aí para me redimir pelo bagre. Está valendo. Já fez valer a pescaria de hoje. Tem um peixinho. Tem, tem. Já vi. É, um peixinhoinho mesmo. Lá na frente, ó. Não, é bom sim. É bonzinho. É aquele tamanho padrão que está saindo hoje, né? Bonzinho, sim. Tamanho padrãozinho de hoje. Aí, ó. Aham. Perfeito. Papaterrinha é bom. Finalzinho da tarde e os bichinhos encostando. Sol se pondo. Frio chegando também. Quero, quero. Está ali na beira. Tem um casalzinho. Tem um ali. E o outro ali. Estão comendo alguns resquícios de marisquinho, tatuíra. E vamos dar aquela recolhida, né? Logo, logo. Eu já vou ter que ir. Pelo menos eu fiz o frito hoje. Vamos recolher. E aí, ó. Ah, peixinho, peixinho, bom, não tô vendo, é bom sim, é bom naquelas, né, tamanho padrão dos de hoje, é o que tá saindo, mas eu acho que eu vou dar ali mais um arremesso ainda, ah não, esse daqui tá um pouquinho maior, deixa eu botar aqui no calão, esse aqui tá um pouquinho maior sim, aí ó, tá, tá um pouquinho maior, um pouquinho melhor, eu acho que eu vou dar mais um lance ainda, enquanto eu ajeito as coisas ali no Burg, tá ficando frio, hein, aqui no Rio Grande do Sul, inverno é assim, o sol se põe e o frio começa e vem com tudo, ainda mais em dia de céu claro, mas tá aí, eu acho que eu vou dar mais um lance ainda, me animei, aquela história do último arremesso, né, sempre o último arremesso, mas vamos lá. É turma, tá aí esse final de tarde lindo, foi uma tarde muito bem aproveitada, claro que os peixinhos que saíram não foi aqueles papaterrão que eu quero ver e que eu quero mostrar pra vocês também, não foi aqueles papaterrão grande aí de 30, 40 centímetros que a gente tá acostumado a ver, mas saiu, vou mostrar aqui pra vocês. Tá aqui no cesto do Burg, ó, deixa eu tirar a sacola, tá pesada a sacola, tem uma janta já, olha aí, ó, teve algum peixinho aí, esse daqui eu já vou fazer filé, chegando em casa eu já faço filézinho e vou aproveitar, deixa eu colocar aqui no Burg de novo, ó, o Burg, essa última versão aí do Burg, nem preciso dizer, né, show de bola. Claro que eu fiz agora ali o último arremesso, tá ali na água já o canicinho montado, vamos recolher aquele último arremesso, eu acho que é o último mesmo porque tá frio, vou chegar em casa agora, preparar um mate pra mim tomar e enquanto isso vamos ver se tem um peixinho ali. Feito, turma, like nesse vídeo, tá, não te esquece de dar like aqui. E capaz que aquele foi o último arremesso, né, bem capaz, mas esse daqui vai ter que ser, hahaha, esse aqui vai ter que ser já, daqui a pouco eu não consigo enxergar mais nada. É, pra finalizar mesmo, hahaha, tamanho padrão. É, agora sim, foi pra finalizar de verdade, não? Tamanho bom já, é. Tamanho bom, deixa eu mostrar direitinho aqui e eu vou me indo porque tá muito frio. Tá aí, ó, turma, aquele papaterrinha que a gente gosta tanto de ver, hein? Tamanho bom. Tá aí, feito, papaterra do like então. Valeu, forte abraço. Tamanho bom já, ia, 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 ia A CIDADE NO BRASIL